Oi, amigo. Para quem participou da primeira ação da Web Brasil e já ganhou o primeiro CD de de vetorização, nós agora estamos largando a segunda ação e vamos ganhar o CD de Corrichado, a segunda fase. As cantadas sempre são a mesma do primeiro, de vetorização, só que agora entra interpédios. Cachoeira, música com cantadas ao fundo, várias interpédios. Essa foi uma cantaria inicial. Agora nós temos aqui interpédios e dentro dessas interpédios também tem cantadas. Dentro dessas cantadas barulheiras de cachoeira vai ter cantadas também. Ao fundo tem as cantadas de curió. Sempre a mesma cantada do primeiro CD e do primeiro módulo também, do primeiro bloco. Tem barulho de água cantada. Depois vem música também, tá? Tem música. Junto com as músicas também tem cantadas, tá? Entendeu? Então, ele é bem, muito bem feito e montado, tá? Aqui tem outra também, ó, muita música, tá? E aí, depois, no final, o CD fecha com uma cantada do Cuió Milionário ao vivo, tá? Que é o supra-sumo, na minha opinião, desse CD, tá? Montada do Cuió Milionário ao vivo, tá? Então, ficou um CD muito bem montado. Ó, já tô tocando aqui, ó. Os pardinhos aqui atrás de mim já estão... Já estão correspondendo ao canto, se vocês prestar atenção. Quando terminar, vamos ver se eu vou brincar. Chama muita atenção do pardo, tá? O barulho de interpérez, assim. Todo pardo gosta do barulho, né? E ele não tá fazendo nada mais do que exercitando a sua serinja. Valeu? Tchau. 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 Tchau.